Simão e Bartolomeu Simão e Bartolomeu, hein? Nunca aceite coisas de estranhos Hum, olha lá, Bartolomeu, tem gente nova no pedaço Vizinhos novos morando na casa velha Será que eles têm algum bicho de estimação? Olá, Big Mas o que um cachorro tão bonito está fazendo na rua? Ah, pode entrar na minha casa Você deve estar com muita sede E eu estou vendo que você tem um companhinho Aqui nesta casa tem muitos animais Eu não sei não, eu achei esse cara muito estranho Vocês podem ficar à vontade Eu vou pegar uma bebidinha e volto já, tá bom? Sujeito legal, Bartolomeu Logo logo vocês terão muitos amigos Pronto Podem tomar tudinho, eu voltarei logo, tá? Tchau, tchau Hum, você quer um pouco, Bartolomeu? Eu não aceito coisas de estranhos E por acaso eu sou estranho? Não, estranho não é Só é meio esquisito, né, Simão? Ah, toma logo esse suco Tá bom Hum, que delícia de suco Hum, acho que colocaram alguma coisa naquele suco, Simão Eu estou vendo um elefante cor de rosa Bom, na verdade eu era cinza E acabei ficando cor de rosa Eu era azul Eu era preto E pelo visto Vocês também tomaram suco Deu certo Que maravilha O suco que eu inventei também funciona com cachorros Em breve, todos os animais do mundo serão cor de rosa E só eu terei os animais coloridos Ah, eu vou ficar rico Vou ficar rico Rico Ah, então Este é o plano Deixar todos os animais cor de rosa Pra lhe vender os coloridos Vender animais coloridos? Mas que absurdo Onde já se viu Isso não pode ficar assim Ah, eu sei onde ficam os antídomos Vem comigo Os antídomos ficam no laboratório Mas as chaves ficam ali no quarto dele Bom, eu vou pegar enquanto ele estiver dormindo Ali está o quarto dele, Bartolomeu Bom, vamos Temos que pegar a chave do laboratório Não faça nenhum barulho, Bartolomeu Opa Aqui tem um armário Então as chaves devem estar numa dessas gavetas Achei O que você está fazendo no meu quarto? Foi mal Volte aqui, cachorro Devolva as minhas chaves Aí vem ele Aqui estão as chaves E agora, qual delas abre a porta? Ah, achei Essa aqui Uau Olha só isso, Bartolomeu Puxa, quantas cores tem aqui Deve ter mais de um milhão de cores Nossa Anda logo que o cientista maluco está vindo aí O quê? E agora o que eu vou fazer são tantas opções Já sei Eu vou levar um pouco de cada E depois a gente vê qual é a cor de cada bicho Ih, o cientista maluco está vindo Vamos dar o fora daqui Não vejo a hora de colocar as minhas mãos Naquele cachorro e naquele carrapato Ué, onde vai parar todo mundo? Ah, vou pegar você, cachorro Ih, sujou Volte aqui Ai, quando eu te pegar eu vou te transformar num cachorro quente Devolva as minhas garrafas, isso é perigoso Ah, então é isso que você quer? Toma Pode ficar por todas elas Acho que eu estou amarelo Ih, fiquei azul Agora você me deixou roxo de raiva Ah, você vai ver, você não tem pra onde fugir Agora eu te peguei Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah É, ah Ok O quê está acontecendo? Puxa, Bartolomeu O que será que aconteceu com ele? Eu só joguei as garrafas e aí Olha o que está dizendo aqui Nunca use este suco em seres humanos efeitos colaterais desconhecidos! Ah! Então foi isso! Bom, pelo menos agora nós já sabemos quais são os efeitos colaterais, não é? Posso saber o que vocês estão fazendo atrás deste vazinho? Ora, nós estamos nos escondendo daquele cientista maluco! Belo esconderijo, é? Bom, chega de papo furado! Galera, é o seguinte, o cientista maluco desapareceu, eu consegui pegar os antídulos e em breve todos vocês vão voltar a ter as suas cores originais, então... Vamos lá, vamos beber! Lá vai o cinza, depois o preto, o azul... Beba, vamos lá, pode beber! Deu certo! Graças a você voltamos à nossa cor original! E o cientista maluco nunca mais vai incomodar os animais! É isso aí, agora só falta você voltar a ficar branco! Pois é, mas eu ainda não vi nenhum antídulo branco, mas tem bastante aqui e eu vou procurar! Adeus, amigos, foi muito bom conhecer vocês! Que bom! Puxa vida, Bartolomeu! Eu procurei, procurei, aliás, continuo procurando e até agora não encontrei nenhum antídulo branco! E agora? Ai, será que eu vou ficar cor de rosa para sempre? O que eu faço agora, Bartolomeu? Me ajuda! Ai, 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 ai! Ó, criador, o que eu tenho que fazer para voltar a ser branco, hein? Hã? Deixa eu dar uma olhada! O que é isso? É um livro sobre cores! Disco de Newton! Ah, que legal! Olha só, aqui diz que as sete cores do arco-íris são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta! Prestou bem atenção no que eu disse? E daí? Bom, e daí? O que é que diz que estas sete cores juntas fica branco? Hum, simples, né? O que? Está dizendo que as sete cores juntas fica branco? Então é só eu tomar as sete cores e aí eu vou voltar a ser branco como a neve! Puxa! Haha, iupiii! Ah, por que eu não pensei nisso antes, hein? Então agora eu vou tomar as sete cores e ficar branquinho! Primeiro o azul, haha, das sete cores, né? Muito bem! Agora o laranja! Então, fiquei branquinho de novo? Ah, hum, deixa eu ver... Olha só, Simão, tem uma coisa interessante aqui! O livro explica que as sete cores juntas fica branco, mas isso só vale pra luz! Com tinta não funciona, não! É bem diferente! Mas só agora que você me avisa, Bartolomeu! Fala sério! Hum... Simão! E perdão o meu.